Pelo menos o número dele é bom, olha lá, 51. Ah, 51, é mesmo? Ele tá fazendo uma live, eu não sabia que a live chegou aqui na cavalaria. Chegou, chegou, chegou. Chega, venezuela. Olha lá, ele sabe fazer, tá procurando a melhor pose, olha. É o sol? É. Mas é isso, a tecnologia chegou mesmo, né? Chegou. Chegou no agro também, né? Ai, 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 ai. Não pode estourar, estourar, né? Diz que de vez em quando não os estouro. Tá. Sai correndo aí, né? Tem que esperar o bicho tomar. É, é bosta. Patura quanto é lado. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Essa palavra que o senhor falou faz parte aqui também do mudou, não é? É muito, ó. É muito, é vontade, né? E aqui é onde mais se misturam os animais. É difícil distinguir qualquer um, qualquer outro. O senhor é animador de festa? Não é nada, é tanto mesmo. É assim mesmo. O que o senhor faz aqui? Estou vendo que o senhor... Pega o senhor. Tem marcenaria. Hã? Tem marcenaria. Ah, o senhor tem marcenaria. Aí nas horas vagas o senhor faz um quebra galho. Oi? Vamos pro Maca, lá na Fortaleza. A minha é a Fortaleza, por favor. Isso, isso. Então vocês vão lá pra frente. Foi, Léo. Mas a minha...